Hoje a gente tem duas Tiny Houses para mostrar, aqui nas nossas mini casas incríveis. Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito, eu sou a Jane e eu trouxe mais duas mini casas ou Tiny Houses nessa nossa série das mini casas incríveis. Fica na região metropolitana de Porto Alegre, no município de Gravataí e a gente vai deixar toda a descrição, se você tiver interesse em se hospedar aqui, na descrição desse vídeo, o link ali do Airbnb e tudo mais. Então vamos dar uma olhadinha por dentro, são duas, elas são iguais, nós vamos mostrar uma e você sabe que a outra é rebatida. Vamos dar uma olhada? Então eu quero mostrar para você como é que ela é por dentro, ela tem uma varanda aqui, ela tem uma pérgola aqui coberta com vidro temperado e essa parte da varanda, a outra é aberta ainda e essa aqui já fecharam com vidro, porque a gente tem um clima aqui no sul que é frio no inverno, então quando a gente consegue fechar uma varanda ou uma área dessas, se consegue aproveitar mais meses do ano. Fica também uma ampliação, digamos, do estar, porque tem o estar com a cozinha aqui e aqui essa varandinha. Então a gente vai entrar e eu vou mostrar para você por dentro como é que ela funciona. Mas deixa antes eu contar para você como é que é a história dessas tiny houses aqui. Isso aqui é uma área rural do município, é uma área de sítios ou chácaras que as pessoas fazem em casa para final de semana. Mas o município foi crescendo e as pessoas acabaram, muitas pessoas acabaram vindo morar nessas chácaras, nesses sítios, porque fica muito próximo da cidade, fica ali uns seis ou oito quilômetros do centro da cidade. E com o tempo essas áreas muito grandes, bastante pátio, bastante jardim, tiveram a ideia então de construir pequenos espaços para alugar por temporada. E foi o que eles fizeram aqui, construíram essas duas tiny houses e depois com o tempo foram aproveitando outros espaços do terreno, oferecem também a piscina que eles têm aqui para os hóspedes, tem uma cozinha campeira que eles oferecem também. Enfim, o nosso objetivo hoje é mostrar de que forma foram pensados esses espaços pequenos. Mas eu acho uma boa dica também, para você que tem um terreno um pouco maior, pode inclusive fazer, preservar a privacidade de quem está morando com vegetação e aproveita esses espaços grandes de jardim para ter uma renda extra. Vamos entrar então, vamos dar uma olhadinha como é que ela é por dentro? Então aqui por dentro a gente tem um ambiente todo integrado, ela tem uma área total de 20 metros quadrados, a gente tem aqui uma mesinha que dá para duas pessoas, que é mais ou menos a capacidade dessa tiny house. E aqui atrás a gente tem então uma cozinha, um pequeno fogão de duas bocas, a pia, ali um frigobar e espaço para armazenamento. Aqui foi feita uma escada, que eu vou mostrar para você, que ela é tipo armário. Ela tem então as portas para aproveitamento, e aqui os degraus, então para subir lá para andar de cima. Eu achei um pouquinho altos, mas funciona também. Então aqui embaixo a gente tem esse espaço de sala cozinha integrada com o banheirinho. E esse avarandado aqui que ficou bem gostoso. Vamos subir, vamos dar uma olhada lá em cima no quarto. Para vocês terem uma ideia, então eu estou aqui na escada, que fica em cima ali dos armários da cozinha, e quando a gente chega aqui em cima o teto é inclinado, e aquela parte da janela, a parte mais alta, tem em torno de um metro e meio. É bem baixinho aqui em cima. Tchau. 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 Eu espero que você tenha gostado. de mais essa mini casa incrível, hoje aqui no município de Gravataí, nessas duas tiny houses, que são uma gracinha. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Até o nosso próximo vídeo, e uma ótima semana. Tchau. 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 Tchau.